E aí galera, beleza? Eu sou o Alisson Silva, sejam todos bem-vindos ao canal VilaTec. E no vídeo de hoje eu vou te falar 5 motivos para você não comprar o iPhone XR em 2021. Vem saber que motivos são esses. Sapeca a vinheta! Se você é novo por aqui, eu já te convido a se inscrever no canal e ativar o sininho de notificações. Já é da casa? É só deixar o like. O link para você comprar o iPhone XR está logo aqui na descrição do vídeo. Você vai tirar aí como parâmetro esses 5 motivos. E se nenhum desses 5 motivos for motivo real, relevante, para você não comprar o iPhone XR, então está aí o link. Primeiro motivo para você não comprar o iPhone XR é o seu sistema. Calma galera, calma. Eu sei que o iOS é um sistema bem bacana, mas depende do perfil de usuário. Se você é um usuário que gosta de personalizar o sistema, quer ter, por exemplo, um tema novo todo dia, quer baixar aplicativos fora da lojinha do Android, que no caso é a Play Store, pelo Google Chrome ou outro navegador, quer ter uma maior liberdade de fazer as coisas com o sistema, então o iOS não vai ser bacana para você, não vai ser interessante. Inclusive, se você é que nem eu e tem um iPhone com o PC Windows, a questão do compartilhamento de dados, ela é mais reduzida. Dá para passar do iPhone para o PC, mas do PC para o iPhone você tem que usar o iTunes e aquela burocracia do iTunes que vocês já conhecem. Segundo motivo para você não comprar o iPhone XR é o seu áudio. De novo, vou me explicar. O áudio dele é ruim? Meu irmão, mas passa longe disso. O áudio dele é muito bom, cara. Mas o negócio, galera, é que tem outros aparelhos, custando menos, que tem um áudio melhor do que ele. O Galaxy Note 10 é um deles. Eu estou falando desses aparelhos porque são os que eu tenho. O Galaxy S10e, que eu testei recentemente também, tinha um som melhor do que o iPhone XR. Ele tem um som estéreo, tá certo? Você tem uma saída de áudio aqui na parte de baixo e aqui também, pelo alto-falante que você atende as ligações. Mas eu acho que a Apple deveria ter dado uma devida maior atenção a essa parte de áudio. Acho que o volume deveria ser um pouquinho maior e ele também tem uma maior presença de graves. Terceiro motivo para você não comprar o iPhone XR é a falta de cartão de memória. Eu sei que a Apple nunca colocou, mas eu vou explicar para vocês e vocês vão entender o porquê da minha birra com isso. Vamos lá. A Apple não quer colocar o cartão de memória justamente por conta de travamentos, deixar o sistema mais lento. Realmente, se você colocar um cartão de memória ruim, com a baixa taxa de leitura escrita, o sistema pode sim ficar lento. Mas a Apple poderia criar o próprio cartão de memória dela, assim como a Huawei também já fez. E vender com aquele precinho que a gente já sabe, né? Que aí já é caro. Só que compensa mais, mas é mais lucrativo para a Apple você comprar um aparelho com maior armazenamento do que ela vender um cartão de memória por fora. É um dos motivos também. Não é só pela questão do sistema não. É essa parte aí também de lucro. Quarto motivo para você não comprar o iPhone XR é o seu preço. Cara, é muito caro. Atualmente ele está custando R$3.500,00, o modelo de R$128,00, o que é um preço muito bom. Porque assim, o preço Apple, galera, é outro preço. Então você tem que considerar isso. Para pagar R$3.500,00 nesse aparelho com a versão de R$128,00, está um preço muito bom. Mas se a gente for comparar no mercado com outros aparelhos Android, tem aparelho Android que nem, por exemplo, o Galaxy Note 10, que tem um hardware muito bom também, que tem 256 GB de memória interna. E é mais barato do que esse daqui, que só tem 64 GB. Quinto e último motivo para você não comprar o iPhone XR, está aqui, galera. Só vem o cabo. E olha só aqui, deixa eu mostrar para vocês. Olha o que vem dentro da caixa. Vocês já viram esse unboxing, mas eu vou mostrar de novo. Vem esse adesivo aqui e esses manuais e a chavinha. Pronto. Olha aqui, olha a espessura da caixa. Olha só a espessura da caixa. Cara, esse daqui a Apple consegue lucrar muito. Por quê? Consegue colocar mais iPhones dentro de um container, economizando. E não tem negócio de salvar a natureza, não. Aqui é puro lucro mesmo. Porque ela vende o carregador por fora e custa R$200,00 aqui no Brasil. Lá fora é R$19,00. Aqui, Brasil é Brasil, né? Então aqui é R$200,00. Vai degradar a natureza do mesmo jeito, porque ao invés de tu usar uma embalagem, tu vai usar duas quando tu for comprar por fora. Mas, galera, não compra o carregador original da Apple, não. Apesar de eu ter aconselhado comprar o adaptador, que realmente era o melhor, não compra o carregador, não. Tem o carregador Ugreen de 20 watts, que funciona muito bem com esse cabo aqui. E com o cupom de desconto que eu tenho da AliExpress, ele saiu por R$6,12. Você não vai acreditar. Eu sei que você não vai acreditar. Você é o cético. Mas, cara, realmente eu paguei isso. R$6,12 no carregador de 20 watts. Que, inclusive, já foi enviado pra mim. Só falta receber, né? Então, se você se interessar, tem um link aqui na descrição. Usa o cupom pra você ver que eu tô falando a verdade. Eu diria que esse quinto motivo é o pior de todos. O principal motivo pra você não comprar ele. É um cúmulo você comprar um smartphone desse caro. É caro. Pra ainda não vir um carregador em fone de ouvido. Primeiro era pra vir carregador, fone de ouvido, capinha, película. E ainda havia uma cartinha do Tim Cook. Muito obrigado por comprar o iPhone. Porque, cara, é muito caro. E, galera, esses foram os cinco motivos pra você não comprar o iPhone XR. Espero que vocês tenham gostado. Me conta aqui se tu comprou o iPhone XR em 2021 ou qualquer outro iPhone e veio sem carregador. Como foi que tu se sentiu? Vindo só esse cabo aqui e essas embalagens aqui com a chavinha que vem dentro da caixa. Me conta aqui nos comentários. Pra economizar suas compras online, é só você entrar no nosso grupo de cupons de desconto e ofertas diárias. Tem os dois lados da moeda. Então, tem os cinco motivos pra você comprar ele também. Que tá bem aqui, ó. Assiste lá que eu sei que você vai gostar. Vou sair fora agora. Fiquem com Deus. E até o próximo vídeo. Falou!